e você tem outros projetos tem a carreira solo séria é um termo que eu não consigo evitar de não falar sério o pessoal falar o sério apesar de que o outro também é sério aqui não é de zoeira sim, tenho a minha carreira solo me traz muito orgulho obviamente que a minha carreira o Bruno Suter nunca vai chegar ao patamar do Detonator porque o Detonator é o deus metal mas é uma coisa que eu levo com muito carinho porque é a minha base musical a minha base musical vem das minhas influências e eu sempre quis ter a oportunidade de lançar músicas próprias no sentido fora do humorismo e são coisas que me trazem muito orgulho de eu ter sido eleito três vezes como melhor vocalista de heavy metal por voto popular com o meu trabalho solo eu tenho tenho um disco de músicas próprias de 2015 e tenho o disco ao vivo e são discos tanto quanto os discos do Detonator são discos totalmente independentes onde eu produzi tudo contratei bons ilustradores e o resto o cara me trazia a capa do desenho o resto fazia tudo fazia todas as músicas contratava os músicos mandava pra fábrica pra prensar e todos esses discos cara eu vendi que saíram todos da minha mão assim e somando tudo desde que eu comecei a trabalhar independentemente desde o metal folclórico sei lá vai uns 30, 40 mil discos aí que eu já vendi tudo na loja online ou nos eventos isso cara é uma parada que é um prazer que é inenarrável porque você pode fazer a música do jeito que você quer não tem ninguém pra falar putz vai por aqui vai por ali é só o teu bom senso tu não pode ficar viajando muito se não mas é muito legal a tecnologia te propicia isso né Nando você ter a possibilidade de gravar um disco na tua casa tá e com uma puta qualidade e e o marketing você faz eu acabei de acabei de lançar também aqui ó a cerveja do Detonator que saiu essa semana são três modelos também tem a tem a uma IPA essa aqui é a Golden Ale tem uma de mel com pimento então cara eu eu tive que aprender a transformar a a minha notoriedade artística em dinheiro porque eu vi uma entrevista uma vez com o de Schneider que ele falou cara a pior merda que tem é ser famoso e fodido porque todo mundo acha que você é rico exatamente cara e puta não a gente tem que acabar criando o próprio espaço aproveitando a oportunidade que a vida me deu de ter uma notoriedade artística mas isso não significa muito pelo contrário que por você ter notoriedade você vai ser rico não e mesmo porque não deve ter sido fácil a sua como é que chama quando a pessoa manda não sei quando o evangélico fala do do mercado que não é religioso tem um nome pra isso que eu não lembro secular é o secular o seu sua carreira secular que é o que é o pra não falar a palavra séria aham a sua carreira secular como Bruno Suter você não teve não foi fácil pra você fazer um negócio e as pessoas não acharam que você estava no humor né cara o que eu acho que ajudou bastante foi o fato de eu ter feito o primeiro disco por crowdfunding porque isso eu mostrei pras pessoas o passo a passo de como era feito e eu fazia isso tudo totalmente longe do do detonator eu ia mostrando as músicas obviamente que eu nunca vou conseguir desassociar uma imagem da outra né mas ao mesmo tempo eu nem faço questão disso eu sou muito grato ao detonator porque se não fosse pelo detonator eu não ia ter isso que eu tenho quando eu falo que eu sou funcionário do detonator que eu trabalho pro detonator é verdade é verdade eu acabei de vir do correio levando os produtos da loja quem que vai no correio o detonator só eu então quem trabalha aqui por sinal tem uma banda também canta numa banda tem lançadiscos o detonator ele deixa você você brilhar também porque ele é um pouco ele é um pouco egocêntrico ele é um pouco sim é muito ele é um pouco ele deve ele não deve gostar muito do fato de saber que você na verdade ele deve achar sua música uma bosta com certeza com certeza que você vai vai você vai você vai Obrigado.